O 321 é um grupo que faz canções autorais formado por três artistas do cenário musical de Campina Grande. Sócrates Gonçalves, Thalito Oliveira e Ari Rodrigues apresentam um arranjo vocal e de cordas criando músicas com fortes características poéticas. A gente costuma dizer que o 321 não já existia antes mesmo de existir. O Ari e o Sócrates já cantavam juntos, juntos e separados. Cada um já tinha sua carreira musical e aí começaram a produzir suas músicas autorais. E um começou a cantar do outro e eu entrei na história e aí todo encontro que a gente fazia acabava um cantando a música do outro. A gente é casado já há 14 anos. A Ari e eu sou casado com ele há 8, 9 já. Não rio não que é sério, isso é um casamento, não pode não. Aí a gente teve a ideia de unir os três para fazer meio que banda baile. Na verdade banda baile não, é abrir para a banda baile. E nunca deu certo. Fez um casamento só e o coletivo Compu, que é um coletivo aqui de Campina Grande, de compositores, do qual a gente faz parte separadamente e como grupo. Antes era separadamente, fez um noites autorais, onde por conta da quantidade de artistas iam fazer grupos. Um sorteio meio que laica, claro com a ajuda minha e a Ari e assim, sortearam a gente para fazer junto. A gente agora vai ter que ser, né? A gente começou brincando assim, de tocar junto, né? Aí depois eu fui tocar em outro local com outra pessoa e o Sócrates foi e foi com a Thalita. Na época eu não cantava, estava lá aquela coisa. E no barro do amigo da gente, a gente resolveu fazer uma brincadeirinha de cantar, né? Que era um estilo karaokê, em que eu fazia parte do acompanhamento, a senhora subia para cantar e eu cantava também. E a Thalita resolveu cantar, gente. Aí pronto, quando ela cantou, foi, ah, que bacana, que massa. E então eu comecei a tocar com o Sócrates e com a Thalita. Então eu já tocava e ficava fazendo o Eloda. E eles também começaram a tocar juntos. Então a gente já se reunia para tocar mesmo. Mesmo antes de ter o nome, né? 3, 2, 1. Mas essa noite autoral do coletivo compor, que selou, a gente escolheu um nome para o grupo. Decidiu um cantar a música do outro em conjunto, né? A música autoral um do outro e aí surgiu a banda, né? Enquanto você subia a ladeira Enquanto você subia a ladeira O bairro é a cidade do Sócrates, né? Entendeu? Aí virou também baião de 3, que eu lembro. Chegou a passar por isso. Aí depois virou 3, 2, 1. Sem jeito, sem imagem no espelho Sem freio, sem meio, sem começo e sem fim A gente aproveitou um dos prêmios da Leal de Blanc E a gente vai gravar um EP A ideia é trazer um pouco do que a gente já levou para os palcos, né? E que o pessoal já está familiarizado E trazer algumas músicas que a gente fez durante a pandemia, né? Músicas novas Que a gente também trouxe em algumas lives, né? Que aconteceram muitas lives nesse período Então a ideia é trazer tanto as músicas anteriores Quanto essas que foram produzidas durante esse período de lives de pandemia Um dos probleminhas da gente era definir quais as músicas que a gente ia levar para o estúdio Porque tem música que para a gente já faz uma cara que a gente compôs Não, essa daqui não Vamos botar música mais nova Mas tem muita música É um problema bom, um problema bacana A gente tem muita música para levar Tem o arroba 321, tudo junto No Instagram, tá? Aí tem o arroba Socrates Gonçalves Que é o trabalho do Sócrates, né? Que se desdobra em várias coisas, né? Como ilustrador, como o Sócrates Store Olha aí, mexando Tim, bim, né? Sócrates Store E tem o meu Ari Rodrigues 67 Em que eu trabalho minha parte musical E outros projetos Oliveira Talita Também tem um canal no YouTube Que também é 321, tudo junto Lá tem alguns videozinhos Tanto das lives que a gente fez Quanto uma produção que a gente fez também Durante esse tempo de pandemia Eita, vai pesando bem o mal Eita, vai pesando bem o mal Eita, vai pesando bem o mal Eita Ainda acho que foi por engano Não vou dizer que te amo Que é pra não dar na vista Eu fico só nessa conversa fiada Novos fora nada, nada Nessa lábia de artista Fico quase doido quando te vejo E a serpente do desejo Me machuco o calcanhar Vou levando aquela rima fina No raio da ciribrina Que é para te ganhar Eita, aqui é para te ganhar Eita, aqui é para te ganhar Eita, aqui é para te ganhar Eita